E finalmente o primeiro sneak peek do Brawl Stars, o criador de mapas, tá demais e você vai se divertir muito criando mapas e jogando neles Se liga só, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, estamos de volta E olha, sneak peek chegou e rapaziada já estou aqui dentro do Brawl Stars na versão do desenvolvedor pra mostrar pra vocês a novidade do dia Isso mesmo, o primeiro sneak peek é o criador de mapas rapaziada Bom, algumas coisas que você precisa saber pra você poder ter acesso ao criador de mapas rapaziada Bom, você precisa ter aí no mínimo mil troféus, mil troféus pra poder ter acesso ao criador de mapas E acho que é ok, tranquilão, todo mundo aí que alcançar mil troféus já tem uma ideia mais ou menos pra poder montar o seu mapa e fazer bonito, beleza? Bom, outra coisa que você precisa saber também é os modos de jogo que você vai poder criar mapas por enquanto Pique Gema, Combate e Futebral Pique Gema, Combate e Futebral Muito legal pra gente começar a criar, começar a entender como funciona a ferramenta Pra depois a gente partir pra outros modos, outras ideias Cara, é um mundo absurdo que se abre a partir de agora rapaziada Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês Já estou aqui com mil troféus, tranquilo, três mil troféus e pouco ali Tá tranquilo, então assim eu já posso criar o meu mapa Então vamos dar uma olhada como faz Você está aqui no lobby, tranquilão, vai clicar aqui nos três pontinhos e vai vir aqui Ali embaixo de amistoso tem o criador de mapas, galera Bom, vai no criador de mapas, clica ali no criador de mapas e vai criar novo mapa Olha que legal Tem ali pra você criar novo mapa Mapas criados você pode criar até cinco mapas pra você poder jogar e tal Então você pode, se você chegar assim e quiser fazer um outro Vai ter que substituir, editar ou seja lá o que for Então galera, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui como funciona hein galera Vou mostrar bem didático pra vocês entenderem como funciona Mas galera, antes de tudo não esquece rapaziada, não esquece Não esquece de apoiar o canal Bruno Clash na loja Antes de comprar qualquer coisa Antes de comprar Brawl Pass, comprar suas ofertas Não vacila, ajuda aí o canal Bruno Clash E dá aquela força O código tá aqui embaixo ó Criador de Supercell, apoie Bruno Clash Colocar Bruno Clash na loja GG Aproveita e já manda lá no meu Instagram porque você concorre a gift card Beleza? É isso rapaziada, recado rápido Bom, vamos lá então, criar novo mapa Vamos clicar aqui e vamos entender aqui o que acontece Bom, a gente tem ali ó, selecionar o modo de jogo Então a gente tem aqui ó, pique gema Combate solitário Futebral Então tá aqui os três modos de jogo hein Três modos de jogo tá aqui, tranquilão E você pode criar à vontade galera Bom, vamos brincar aqui no futebral Pra gente ver Ah, e aqui você pode criar É, é, utilizar a ambientação Que você quer Então aqui tem de acordo Com o que é, tá disponível aqui em cada um Então a gente tem aqui ó Combate, tem ali do Do mortuário do Mortis Tem também o principal O, o, aquele que A gente já tá acostumado desde o início do game né Tem o pique gema também Que é dentro ali da Dentro da, da mina né Ou também no mortuário do Mortis Muito legal também Então, vamos dar uma olhada no futebral Eu gosto muito do futebral E vamos aqui ó No Esse aqui é top hein Esse aqui é top hein Bora fazer o seguinte ó Colocar o nome do mapa O nome do mapa é Vai ser Loucura do Brau Loucura do Brau Da hora demais hein Você pode criar à vontade Fazer um negócio muito legal E jogar com seus amigos Desafiar eles no seu mapa Eles podem desafiar você no mapa deles Então é muito legal Vamos lá Vamos criar aqui pra ver como funciona o primeiro Bom A gente já vem aqui pra dentro Desse Do mapa do brau Do futebral Sem nada Só tem ali os gols ó A gente pode puxar pra lateral Puxar pra cima Tranquilão A gente tá jogando na praia ali na ilha né Tranquilão Boas E tá vazio As únicas coisas que a gente tem ali São as duas traves do gol ali Que a gente tem em formato de caixotes Onde saem os Brawlers Quando começa o jogo É E onde saem quando morrem Então tá lá atrás né Então é isso E ali aquele ameiuca que tá selecionado A gente não consegue colocar nada Vou testar pra vocês ó Vou selecionar aqui ó O caixote Ó Aqui ela não funciona No meio ela não funciona Agora se eu colocar aqui ó GG Olha aqui ó Eu já consigo colocar ó 4 aqui 4 do outro lado De boas A gente consegue colocar também aí Uns Uns ossinhos também Pra dar uma de doido Ó Ossinhos ali pra dar uma de doido Dá pra fazer uma doideira Já tem aí como montar algumas coisas diferentes ó Cacto Ah quero colocar cacto ali Em cada um dos cantos Vai ser uma loucura passar por esse meio aqui né Mas tá beleza Ah quero colocar caixotes aqui no canto hein Não vou colocar aqui ó 4 caixotes Não 3 caixotes Ei não deu? Pera aí não Tá tá Opa Aí boa Beleza Tá aqui ó Ah acho que Ah e eu vou mostrar pra vocês Se dá pra remover também ó Se eu clicar de novo ó Eu removo ó Eu removo ali E de boa Aqui eu coloco mais um Mais um aqui ó E dá pra remover Clico no remover Vou ali nos caixotes que eu coloquei ó E vou tirando Entendeu? É funciona assim ó Vamos colocar aqui de novo Boa Aí ó Tá aqui ó Tá criado de novo Tranquilão hein Então a gente tem ali Muita opção Ah tem os matinhos Ah eu quero colocar muito mato Na lateral ó Vamos lá Vamos colocar aqui ó Mato na lateral Pra caramba Então a gente vai Botando ali Matos pra caramba ó Ó que da hora Muito mato Muito mato E a gente pode remover também o mato Não tem problema A gente ó Opa pera aí Pera aí É isso aí boa A gente pode remover os matos Não tem problema A gente pode fazer o que quiser Olha que legal Que fica É Você criar o seu mapa E fazer uma brincadeira Pra jogar com seus amigos ó A gente já fez aí ó Uma ideia de um mapa Mais ou menos um pouquinho Bacana ali ó A gente já tem possibilidades De utilizar atiradores E tal E lembrando que tudo que você faz Vai puxar É Pra certos brawlers Então se você deixar um mapa Mais aberto Ou com menos obstáculos Você vai puxar mais Atiradores E se você fizer com mais obstáculos Vai puxar mais lançadores Então Tem essas questões também hein Ó Tem aquela Questão de colocar aquela Aquela proteção Então você pode pôr ali ó A proteção de cerquinha Na frente do gol Você pode ali botar ó Fazer Um Uma proteção ali bacana Deixa eu tirar aquela última Que acho que ficou a mais né Deixa eu tirar ali Tirei Boa E aqui você pode fazer também Então É de boas É de boas ó Já tem ali ó Tem até a cordinha aqui Lembra da cordinha? A cordinha lá do vagão extravagante Tá aqui ó Aqui ó Olha que da hora A cordinha ali ó Tranquilão Dá pra você montar O que você quiser galera Dá pra fazer uma zoeira danada ó Esses ossos aqui Aquele que não dá pra passar Sabe? Então dá pra você pôr aqui também ó Dá pra você fazer a zoeira que você quiser Atrapalhar Botar algumas coisas no meio Aqui Esse aqui é legal porque os ossos você vai mudando né Ó Cada vez que você clica é um osso diferente Então isso é bacana também né E atrapalha pra galera andar né Então dá pra fazer uma zoeira danada galera Danada danada Acho que faltou eu mostrar os blocos né Ó Os blocos tão aqui ó Ó Os blocos tão lá Então A gente já tem ali Algumas outras coisas pra poder fazer ó Acho que não dá pra salvar se a gente tiver assim ó Se a gente tiver assim Acho que não dá pra salvar Tem que arrumar ali Quer ver ó Deixa eu salvar Não é possível salvar o mapa Enquanto tem coisas erradas Ele não quer que deixe próximo ali ó Não fica tão próximo da outra Como tá daquela forma Então eu posso apagar Posso corrigir E aí sim eu posso salvar ó Mapa salvo com sucesso Posso excluir tudo Posso desfazer a última coisa ó Colocar aquele bloquinho ó Posso desfazer Então Tem todas as opções Quem brincou aí de Sims Brincou de criar coisas É Você pode Levar na boa Porque você vai conseguir se dar muito bem ó Então Tá salvo aí um mapa maluco Maluco mesmo Porque de um lado tem uma coisa Do outro tem outra Então Não é Não é uma base muito boa O legal é você fazer simétrico Pra que seja um mapa justo Pros dois lados né Bom Vamos voltar ali Vamos voltar agora aqui ó Sair E a gente já vê que o mapa ficou salvo ali ó O mapa ficou salvo Se eu entrar ali eu posso editar ele de novo Tá aqui edição normal Dá pra editar ele de novo Melhorar ou piorar ou tirar O que você quiser fazer Dá pra você também Renomear ele Você bota aqui Loucura do Brawl Você pode mudar Ou dá pra excluir Pra poder abrir mais possibilidades de mapas né Ah Quero criar mais um Agora eu quero criar um pique gema Beleza Vai lá no pique gema Já vou colocar ali ó Tem possibilidade de colocar Qual que você quiser Já eu deixei aqui ó Vou deixar aqui no mortuário Do Mortis E vamos colocar o cemitériozão né mano E vamos colocar aqui ó Cemitério Da doideira Aí ó Ih não dá Tem quantidade de De caracteres hein Cemitério 2 Vamos colocar cemitério 2 Não sei porque é cemitério 2 Mas deve ser cemitério 2 Vamos lá então ó Aí a gente entra aqui pro pique gema Olha que legal Totalmente vazio Agora sim né Não tem gol Então é vazio totalmente né A gente vê só o portão ali ó Do cemitério ali embaixo E ali em cima A gente vê o mortuário do Mortis Acho que é ali né Se não me engano a casa do Mortis É uma coisa assim E aqui a gente pode brincar Fazendo o que a gente quiser Lembra daquele mapa Do caça estrelas Que é cheio de mapa Então você pode fazer Tranquilão Enchendo de De graminha ali Pra galera que curte né Uma gramita Pode fazer ali a zoeira Danada Do jeito que você quiser Cara Só vai ter que ter paciência Tem que ficar colocando ali As graminhas De boa E ficar fazendo a zoeira Pra caramba ali Só deixar o meio aberto Imagina que doideira Vai ser engraçado no mínimo né Ó Dá pra fazer o que quiser Você tem a possibilidade Absurda de fazer Minigames Fazer brincadeiras Então depende da sua criatividade Pra ir mais longe aí Criar o seu modo de jogo O seu mapa No modo de jogo Que você quiser Então tá aqui ó Aí ó Já tem aí bastante possibilidades Fazer a zoeira Ó Eu tô terminando aqui De fazer O matinho É Zé Matinho neles mano É Zé Matinho neles ó Olha que doideira mano Que loucura né Vamos até Ó Deixa eu até tirar Colocar ali E vou apagar Aquele último ali Que eu errei ó Aquele último Que eu posto Ali a mais Aí ó GG hein Legal demais hein A gente pode colocar aqui ó Ah tem Aqui tem ó Dependendo do Do modo E do estilo Do mapa Que você quiser Você tem novas coisas ó Você pode colocar aqui ó Aqueles Lagos ali ó Aqueles Ah aqui acho que não pode Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu desfazer Deixa eu ver como vai ser Pera aí Lago Boa Ah ó lá Tem um lugar Que você pode colocar ó Você não pode colocar colado Naquele Naquela lateral Pelo que eu vi ó Aqui você não consegue nem salvar ó Tem que ficar ali Tem que ir lá e tirar Aqueles três ó Tem que tirar aqueles três E aí sim você pode fazer mais ali Pode aumentar o lago Era legal Eu não sei se aqui Ah dá Dá pra puxar Ó que legal Dá pra puxar Então você consegue fazer A zoeira Danada ó Pera aí Deixa eu fazer direitinho aqui ó Que bacana Ó lá Ó que legal Olha que legal Que bacana o negócio aqui hein Dá pra fazer aqui também ó Ó lá Dá pra fazer a zoeirinha ali hein Ó Muito top hein Muito top Gostei aqui Dá pra fazer uma bagunça boa aqui hein Colocar as lápis ali ó Colocar as lápis ali também Opa aqui não vai dar Porque tá muito colado ali no canto Então Tem que ser nessa parte Que tá arredondada ali Então a gente já sabe mais ou menos ó Botar muros ali ó Dá pra fazer bastante coisa Botar murinhos ali também Então A liberdade tá solta pra vocês Rapaziada Fiquem à vontade Vamos dar uma olhada agora No combate rapaziada Do combateira Pra finalizar ó Salvei aqui Mapa salvo com sucesso Tá salvo mais o mapa Vamos agora No combate Pra vocês verem ó Tem o do Mortis E tem esse daqui Vamos nesse aqui então agora Vou botar o nome de Mortão 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 Aê boa Criei o mapa E tá aí agora então O nosso combate Olha o combate O tamanho Ó lá onde nascem os Brawlers Belezura E aí a gente tem aqui ó A possibilidade de fazer ó Lá no meio Um Um rio Será que dá? Vamos fazer um Um rio gigantesco Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Dá pra fazer coisa pra caramba Mano Dá pra fazer coisa E deixar bonito demais Ó E dá pra fazer a zoeira também Danada hein Caramba Que doideira ó Dá pra você brincar Com muita coisa aqui Fazer um lago gigantesco no meio Deixar os caras rodando Nas laterais Dá pra brincar Da forma que quiser Ó Fiz o A piscina Fiz a piscina O nome desse mapa Tinha que ser Piscina Rapaziada E olha Dá pra gente fazer Bastante coisa aqui ó Colocar aqui Os nossos Os nossos Nossas caixas Dá pra brincar com cactos Opa cactos Aqui cactos aqui Dá pra colocar aquelas As madeiritas Que fazem ali A selecer cadinho É Deixa eu tirar aqui Todas E as cordinhas Também ó Dá pra fazer as cortinhas Muito legal Aquilo As moitinhas De boas Dá pra fazer Tudo Rapaziada Curtiram? Vou salvar aqui Agora vou mostrar pra vocês Como dá pra mudar também O nome Galera Tá aqui ó Editar Renomear Então tá aqui É o piscinão O mapa é o piscinão 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 Do Brawl Piscinão do Brawl É isso rapaziada Curtiram a novidade? Editor de mapas Ó Vocês viram Tá 3 barra 5 Então eu posso criar 5 mapas Pra vocês Muito top E eu posso criar E depois jogar no mapa Muito legal Muito legal Muito top O Brawl Stars Com essa novidade E galera Uma outra coisa Que vocês vão ver Que eu falei Ah dá pra criar E jogar Pra você Ah como que eu jogo Brunão Calma Você vem aqui Nos 3 pontinhos Vai em amistoso Aí você pode botar lá Eu quero Futebral Mas ó Eu quero um mapa Que eu criei Então você vai vir aqui Criar mapas E aí você vai vir ali Os mapas que eu criei Futebral Pique Gema E combate solitário Aí você clica no Loucuras do Brawl E aí Tá aqui Tá pra você Dá pra você jogar nele E muito legal Se divertir E fazer a zoeira Olha isso daqui É o mapa Que eu criei É claro Tá desigual Tá uma loucura Mas é o mapa Que eu criei Olha que da hora Muito top Olha isso Olha que bacana E aqui é o que eu falei Começa a aparecer Muitos atiradores E o nível Tá forte Aqui Muito top Dá pra fazer a zoeira Dá pra fazer Bastante coisa Vou explodir ali Morri Olha O mapa que eu criei Praticamente tá destruído Já o meio Já foi E tá uma bagunça Danada Vamos ver como tá lá na frente Porque lá na frente Tava diferente Ah já fizeram gol Os caras já fizeram gol O bot 2 fez um golaço Mas você viu que da hora Dá pra você fazer o mapa Dá pra jogar no mapa Dá pra se divertir ali E conseguir Jogar no seu mapa Desafiar o seu amigo Então imagina fazer um melhor de 3 Ou Ou Alguma outra coisa Você joga no mapa do seu amigo O seu amigo joga no seu mapa E depois você joga no mapa Do jogo Dá pra fazer um melhor de 3 Assim galera Bom Top demais né rapaziada Gostaram da novidade? Gostaram do criador de mapas? É isso rapaziada E é só o primeiro É o primeiro sneak peek Mano Então mano Não vacila Fica ligado Porque tem muita novidade No Brawl Stars Ainda pra vocês Então É isso rapaziada Fica ligado Eu volto a qualquer momento Com mais novidades Do Brawl Stars Brawl Day Então é isso Falou E foi Fica ligado 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 Obrigado.